Filma, filma para a foto, para o nazário inteiro que o corde está aqui, é o dinasário Não, não, pode que eu faça o meu, mande esse outro lado, não vou soltar Não faz isso, não vou soltar, pode gravar que eu vou soltar lá no grupo dinasário Não faz isso, é sua mãe Não, quero nem saber Gabriela está me machucando, me solta Me solta Você vai deixar ir na festa? Vou, Gabriela, vou, solta meu cabelo Mentira, você está falando isso, mas não vai deixar Solta meu cabelo Não, não faz isso Coloca dentro do caixa, lá dentro eu solto seu cabelo Não vou me soltar então Eu sei, eu não sou nada para você Não, eu não sou Eu não sou nada para você Gabriela, solta meu cabelo Então me leva na festa Amor, está me machucando Enquanto me leva na festa eu não vou soltar Deixa passar a mão para me levar na festa ou não vai? Gabriela, não faz isso Me leva na festa que eu solto Solta, Gabriela Me leva na festa então A minha amiga vai embora Gabriela, calma Não vou soltar Não faz isso Não faz isso Me leva na festa agora Não faz isso